A cena de homebrew do Master System pelo mundo está aumentando e é uma comunidade vibrante e apaixonada por esse console de 8 bits da SEGA e os desenvolvedores independentes que continuam criando novos jogos e conteúdos para esse clássico console. Esses desenvolvedores utilizam seu amor pelo retro gamer para reproduzir jogos que muitas vezes até rivalizam com títulos da época em termos de qualidade e criatividade. Então vamos lá para mais um vídeo. Criado por uma única pessoa com o apelido de Ian, Alex Kidd em Mortal Kombat 2 chamou muita atenção dos fãs do mascote da SEGA. O jogo é essencialmente feito por fãs do game original. Ele usa tudo que o primeiro jogo fez de bom, mas com algumas modificações. Introduz um novo conjunto de níveis, outros recursos, inclusive a primeira fase do jogo começa exatamente a partir da última tela do primeiro jogo. A curva de dificuldade é razoavelmente difícil e que eu considero um fator positivo nesse caso. Foram introduzidos novos sprites e um novo veículo do jogo, o avião. A trilha sonora é original e foi composta por Nicole Maria, que a princípio aprendeu a programar em PSG do Master System. O game foi projetado como uma sequência direta do jogo original e ignora os eventos de Ancient Castle do Mega Drive. A história do game se passa seis meses depois que Alex derrotou o grande Junkie e recuperou a coroa. O irmão de Alex, Eagle, assumiu o trono, supervisionando a cidade de Radaxian. No entanto, ainda há agitação no planeta Ares, pois os monstros continuam a vagar pela terra. Alex ainda está muito preocupado com o paradeiro de seu pai, desaparecido. As forças de Radaxian não conseguiram localizar o Rei Trovão e então Alex parte para encontrá-lo. Alex deve explorar ainda mais o mundo dos milagres, atravessar terras perigosas e usar a arte do Shao Kor para derrotar seus inimigos. Ele mais uma vez tem sua motocicleta e helicóptero para ajudá-lo a se locomover, mas agora ele também tem um avião para voar por águas traiçoeiras. Vale muito a pena você conferir essa homebrew. Alex Kid 3, Cursing in Miracle World foi criado pelo fã entusiastas da série. Em Cursing in Miracle World, a história é expandida a partir de um trama original de Alex Kid in Miracle World. Embora os detalhes específicos da trama variem, geralmente envolvem uma ameaça ao reino de Radaxian, onde Alex deve embarcar em uma nova aventura para salvar o dia. Elementos como maldições, novos vilões, são frequentemente introduzidos para dar um frescor à narrativa. A jogabilidade de Cursing in Miracle World permanece fiel ao jogo original, com alguns ajustes e melhorias. Os controles continuam simples e responsivos, Alex pode pular, socar e nadar. Os níveis foram redesenhados com novos layouts e desafios e inimigos. Isso proporciona uma experiência nova para os jogadores veteranos do jogo original. A dificuldade então é provável que Cursing in Miracle World seja mais desafiador que o game original, com inimigos mais difíceis e quebra-cabeças mais complexos. Os gráficos foram atualizados e modificados para incluir novos sprites, backgrounds lindos e efeitos visuais belíssimos. Mesmo com as limitações de hardware do Master System, os fãs frequentemente encontram maneiras criativas de melhorar os gráficos. A música e os efeitos sonoros foram remixados. Novos power-ups e itens foram adicionados oferecendo novas habilidades a Alex Kidd. Novos chefes e inimigos únicos foram introduzidos para oferecer novos desafios. O jogo tem novas cutscenes, diálogos que desenvolvem ainda mais a história do game. Os puzzles são uma parte importante de Alex Kidd nessa nova jornada, que introduz novos tipos de quebra-cabeça que exigem criatividade do jogador. A recepção da galera é geralmente positiva, com muitos apreciando o novo conteúdo que revitaliza um clássico. A comunidade de fãs frequentemente contribui com seu feedback ao jogo, ajudando a refinar e a melhorar a experiência do gamer. Alex Kidd 3, em Cursor in Miracle World, é uma homenagem apaixonada ao jogo original. Ele oferece uma nova aventura no mundo familiar de Alex Kidd, combinando tudo com novas experiências. O jogador, que ama jogar o jogo original, encontrará um desafio renovado com muitos motivos para revisitar o novo mundo dos milagres. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí, para nos ajudar, deixe também seu comentário e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo! Silver Valley é um jogo de plataforma desenvolvido para o Master System pela comunidade de desenvolvedores de Homebrew, os famosos jogos indies. Este jogo é uma homenagem aos clássicos dos anos 80 e 90, trazendo uma boa mistura de nostalgia com mecânicas modernas. Os personagens são bem desenhados, com animações fluidas e detalhadas. O protagonista e os inimigos são variados e possuem uma boa quantidade de frames de animação para um jogo de Master System. Os cenários são ricos e detalhados, apresentando uma variedade de ambientes como florestas, cavernas e castelos. Cada ambiente é visualmente distinto, ajudando a manter o interesse do jogador. Há uma boa utilização de efeitos visuais e interações com o ambiente. Apesar das limitações do hardware, os desenvolvedores conseguiram criar um mundo visualmente atraente. A trilha sonora é composta por músicas cativantes e memoráveis que complementam bem a atmosfera do jogo. Cada nível tem sua própria música, ajudando a criar uma identidade única para cada área. Os efeitos sonoros são claros e eficazes, contribuindo para a imersão do jogador sem se tornar repetitivo ou irritante. Os controles são precisos e responsivos, permitindo ao jogador realizar saltos e ataques e outras ações com facilidade. O esquema de controles é intuitivo e fácil de aprender, com botões dedicados para saltar e atacar e usar itens. O personagem principal possui uma variedade de movimentos e habilidades que são desbloqueados conforme o jogador progride no jogo. Isso inclui ataques básicos, saltos duplos e habilidades especiais. O jogo apresenta uma variedade de itens e power-ups que podem ser coletados para ajudar o jogador em sua jornada. Isso inclui itens de cura, armas e melhorias de habilidades. Os inimigos são variados e oferecem diferentes tipos de desafios. Cada nível apresenta novos inimigos e obstáculos que mantêm a jogabilidade interessante. Os níveis são bem projetados, com uma boa mistura de plataforma, inimigos e segredos para descobrir. O design dos níveis incentiva a exploração e a experimentação. A progressão através dos níveis é bem equilibrada, com uma curva de dificuldade que aumenta gradualmente. Os jogadores são recompensados com novos desafios e recompensas conforme avançam. O jogo oferece um nível de dificuldade que é desafiadora, mas é justa. Os jogadores de todas as habilidades encontrarão algo para aproveitar. Desde iniciantes até os veteranos em jogos de plataforma. Com múltiplos caminhos, segredos e itens para coletar, o jogo oferece um alto grau de replay. Os jogadores são incentivados a revisitar níveis anteriores para encontrar todos os segredos e maximizar sua pontuação. Silver Valley é um jogo excelente e um exemplo de como desenvolvedores podem criar jogos de alta qualidade para os consoles antigos, com gráficos impressionantes, uma trilha sonora que cativa e uma jogabilidade envolvente. O jogo é uma adição valiosa ao catálogo do Master System. Wing Wars é um jogo de shoot'em-up, ou para os mais íntimos, os famosos shoot'em-ups. O jogo combina elementos de arcade com mecânicas de power-ups únicas e o design de níveis variados. Os controles são simples e responsivos para fazer as manobras. Vários níveis com dificuldade que vai aumentando conforme você vai passando as fases. Os jogadores podem coletar power-ups para aprimorar suas armas e habilidades. O uso estratégico desses power-ups é essencial para progredir nas fases mais difíceis. Há uma grande variedade de inimigos com diferentes padrões de ataque. As batalhas contra os chefes no final de cada fase exigem estratégias específicas para serem derrotados. Os sprites de fundo são brilhantes e bastante coloridos, exibindo cores típicas do Master System. Os personagens são bem desenhados e modelados de inimigos que se destacam na tela. A trilha sonora melhora bastante a experiência do jogo. Os efeitos sonoros contribuem com a trilha. A ação está em um ritmo acelerado que mantém os jogadores concentrados. O design das fases varia evitando assim a monotonia. Os diferentes power-ups incentivam você a ficar experimentando qual tiro é o melhor. Você pode retornar ao game para melhorar a pontuação ou completar o jogo numa dificuldade ainda mais alta. Alguns jogadores podem achar os níveis repetitivos demais após várias partidas. Os projetos dos inimigos são limitados e podem levar padrões muito previsíveis. Certos níveis podem ser significativos, mais desafiadores e potencialmente frustrantes para os jogadores mais novatos no estilo. Winged Warriors se destaca como um título sólido no Master System, combinando um jogo com uma divertida jogabilidade e com gráficos vibrantes. Embora o game possa ter alguns aspectos de desgaste por picos de dificuldade, sua mecânica é envolvente e se torna uma experiência valiosa para os fãs do gênero. Quer que você seja um jogador nostálgico ou novo na era dos jogos clássicos, o Winged Warriors oferece um desafio interessante e bastante divertido. Flight of Pyggarons é um lindo shunup desenvolvido pela Kazen-san para Master System, saindo assim do formato tradicional dos arcades de derrotar os chefes para avançar. Este jogo você se concentra em maximizar sua pontuação, eliminando o máximo de inimigos possíveis e destruindo edifícios dentro de um determinado limite de tempo. A ênfase de pontuação adiciona um toque único, encorajando os jogadores a se envolverem em uma jogabilidade agressiva, em vez de simplesmente progredirem nos níveis. Essa mecânica promove uma atmosférica divertida e competitiva, especialmente para quem quer bater seus próprios recordes ou competir com outras pessoas. Os gráficos são extremamente coloridos e vibrantes, capturando uma sensação única no Master System, ao mesmo tempo que incorporam um charme distinto ao jogo. Os designs dos personagens dos inimigos são bastante caprichados, aumentando a vibração colorida do jogo. Os planos de fundo são bem feitos e proporcionam um cenário visualmente atraente para a ação caótica. A trilha sonora completa muito bem a jogabilidade com músicas cativantes que melhoram a experiência no geral. Os efeitos sonoros são simples, mas eficazes, adicionando uma emoção na destruição ao combate sem se distrair. Uma das características de destaque do game é seu fator replay. O foco na pontuação incentiva os jogadores a voltarem ao jogo repetidamente para melhorar seu desempenho. Embora o jogo ofereça, principalmente, um único modo de jogo, o desafio de perseguir sua pontuação mais alta toda vez mantém o replay altíssimo e envolvente. Flight of Piggaros é um game delicioso e o seu sistema de pontuação exclusivo e a jogabilidade proporciona uma visão old school do gênero chunamp. Com visuais encantadores e a ênfase na diversão é uma ótima escolha para quem busca nostalgia e também tanto quanto para os novatos que querem aventurar no gênero. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal galera, bora aí se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal e valeu falou, até a próxima e ó, fui!